Natal na terra do rei tem árvore de pedra que não precisa de enfeite, pois já é bela por natureza. As montanhas ao redor são extensão da decoração. Viva Cachoeiro, seu Natal, na paz, na luz, na esperança de melhores tempos. Nós daqui ficamos a contemplar sua árvore com olhos de paz de quem acredita em um mundo melhor. Só depende de nós.